Selva! Joga por cima dele! Joga por cima dele! Joga de lado! Isso, isso! Vai! Passa! Põe o peso! Põe o peso, meu irmão! Põe o peso! Passa! Joga de lado de novo! Passa, meu irmão! Titi, joga de lado, Titi! Joga de lado, joga o pé de cima! Joga de lado o pé de cima, meu irmão! Joga de lado o pé de cima, meu irmão! Põe o braço! Põe o peso! Põe o braço! Põe o braço! Americana! Americana, meu irmão! Vai logo! Me caixa! Me caixa, Titi! Vamos, legal! Acredita, meu! Joga a força aí! Tira essa perna daí, Urubu! Tira a perna aí! Tira a perna aí! Passa! 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 Pula o pé de cima! Pula o pé de cima, meu irmão! Joga pro lado direito! Joga pro lado esquerdo e passa, velho! Pula o pé de cima! Pula o pé de cima! Não dá uma perna aí! Pula o pé de cima! Pula o pé de cima, velho! Vamos, negão, tá perdendo por dois pontos, velho. Vamos, negão, vamos, negão. Vai pra cima, vai pra cima. Você tá perdendo por dois pontos, velho. Vai pra cima, meu irmão. Bora, campeão. Vai pra cima, Titi. Botei ferro. Agarra que nem macaco, meu irmão. Vamos logo. Aí, boa. Boa, boa. Pega o braço. Vai, fecha, meu irmão. Rala, Titi. Pega, Titi. Pega. Mane, velho. Titi, estica, Titi. Estica, meu irmão. Estica, velho. Estica. Estica. Estica, meu irmão. Estica, estica, velho. Raspa, Titi. Raspa, Raspa. Titi, raspa. Raspa, velho. Titi, pega a perna. Negão, pega a perna, negão. Raspa, velho. Raspa, velho. Raspa, meu irmão. Titi, raspa, velho. Raspa, vai, vai, vai. Raspa, Titi, pega a perna, garoto. Oh, vai, vai. Vai, negão, vai, vai. Vai, negão, vai de novo, de novo. De novo, meu irmão. Acredita, vai de novo. Subira, subira, subira. Subira. Vamos lá. O braço tá explosando, mano. O braço tá explosando, mano. O braço tá explosando, mano. O braço tá explosando, velho. Vai pra cima, mano. Aí, porra. Oh, boa. Aí, meu irmão. Olha o braço. Titi, muda aí pro braço, Titi. Muda aí pro braço, legal. Cleila! 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 cinti! Titi. Cleila! Cleila! É. Cleila! Flexida no joelho, negão. Boa, hein, meu irmão. Protecti. świeLE avaliação, meu irmão. Passa, velho! Passa! Passa! Joga por cima dele, velho! Vai, Guiti! Levanta, meu irmão! Fica abaixo não, velho! Passa! É selva! Passa! Passa! Passa!